Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Tô com 300 dólares e algumas skins inventarem. Manos, hoje vinhamos aqui pra abrir muitas caixas. E guys, tamo de volta aí. Tamo voltando 100%. Brindes tão sendo entregues. E deixa eu colocar aqui. Bora lá abrir muitas caixinhas hoje aqui no CSGO.net. Temos 439 dólares, cara. Meu objetivo hoje aqui é pegar pelo menos 500 dólares de profit, mas testando as novas caixas. Saiu as caixas de simuladores, 30% de desconto. Tem um simulador aí em Bred. Cara, eu não joguei nenhum simulador. Eu quero jogar muito no CSGO.net. E eu vou comprar ele. Vamos ver aqui. Testado R$ 0,69. Vamos ver se tá boa. Começamos pegando uma Swedge of Full Stop. R$ 0,29. Mais uma. R$ 0,20. R$ 0,60. Vamos abrir mais duas aqui. Vamos ver. O que que vem? Cobalt Quartz. R$ 0,60. Mais três. Aí. O que que vem? Tá. A nova foi em dólar. A Osiris é R$ 0,60. R$ 0,90. Não. Beleza. Profit. Primeiro Profit. Tá. Quase pagou. Vai. Vamos considerar. Veio uma Revolver Pitch de R$ 0,27. Que isso, cara? R$ 0,69 para R$ 0,27. Isso foi insano. Isso foi insano. Ótimo. Tá ótimo. É... Tá. Profit. Tá god. Guys. Essa caixa, ó. Às vezes tá dando prejuízo, mas essa caixa tá legal. Falar pra vocês. Pegar um... Pegar um melhor e ir na caixa de R$ 0,27 na caixa de R$ 0,69. Estamos num Profit monstruoso já, cara. Tá ótimo. Tá ótimo. Vamos agora pra caixa de R$ 1,89. A Stone Simulator. Simulador de pedra. É sério que existe isso, cara? Tá certo isso daí, gringo? Existe um simulador de pedra, cara? Que isso, mano. Ó. Profit. Profit. Essa comandinha, ela é no mínimo R$ 3,00, eu acho. R$ 2,38. Beleza. A Teres quase pagou. Pit Viper não pagou. A Teres pagou. Interessante. Caixinha interessante. Muitas skins legais. É... E mais barata que R$ 1,00, eu acho que só a... A Pit Viper aqui. Ah, talvez a Teres. E a Torque. Ó lá. É o Blue Print. Profit. Profit. Ó, R$ 3,50. Praticamente pagou. Porque a Teres vale R$ 2,00 fora do site. Então pagou sim, cara. Vamos ver aqui. Esticulo. Esticulo. Ela é barata também, mas tá bom, velho. Ó. Por enquanto, tá ótimo essas novas caixas, cara. Por enquanto, tá ótimo, cara. Vamos continuar aí pra ver. Um bichinho falou. A Teres. A Teres. 3,65. 6,50. Beleza. 4. Tá. 4,38. Agora não foi tão bom. Tá. Não foi tão bom de novo. Vou abrir mais 4. Primeira caixa tá ótima. Segunda caixa tá razoável. Não tá ruim, cara. Porque quando a gente abre pouco, ela tá, ó... Tá. E se a gente perde ali alguns centavos. Quando a gente abre de bastante, tá dando um pouquinho pior. Mas não tá ruim, não. Falar pra vocês que não tá ruim, não, cara. Ah. Ó lá. Não tá ruim. Vamos pra terceira caixa agora, cara. É. Tá calor demais aqui, mano. Job Simulator. Simulador de trabalho. Esse tem que eu quero jogar também. Eu já vi. Que legal. Tem duas facas. Tem Romanov. Bastante skin covert. Algumas skins... É... Restricted, né? Fala Restricted. É. Não. Classified. Bastante skin classified. Tá. Deu prejuízo a primeira. A segunda veio um item covert. Eu achei que ia ser mais caro, mas não pagou. Tá. Prejuízo. Profit. Meca Indústria. Recuperamos o que a gente perdeu ali. Tá dando o Profit por enquanto. Vamos ver. A nova Hyper Beast, ela paga. Faço certeza. E a primal, ela depende do valor. Tá. É. Tá. 7 dólares. Podemos por centavo. Fora do site vale mais. 9 dólares. 14 dólares. Profit. Profit de novo. Ótimo. Profit. Outra Meca Indústria. Ela pode ir até 100 dólares, se eu não me engano. Veio 7 dólares. 3, 1. 12 dólares. Outro Profit. Outro Profit. Uma skin 16 dólares. 10 dólares. Perdemos ali 1 dólar. Tá ótimo. Estamos profitando bastante aqui nessas caixas. As novas caixas estão ótimas, cara. Não tem nada para reclamar não, velho. Na moral mesmo. Vamos ver aqui. Abre uma. Angry Mob. Justiça. 2, 4, 4, 14. Beleza. Quase pagou. Outra Meca Indústria. 4, 3, 20 dólares. Profit. Mais 4. Últimas 4 aí da caixinha de 3 dólares. Animal Cyber. Nemesis. Cara, tá ótimo. Tá ótimo. 12 dólares. Tá. Vamos agora para a caixinha da Guad Simulator. Esse daqui, mano. É o melhor jogo que eu já joguei. Guad Simulator. O jogo da cabra. Quem já joguei tá ligado. Que jogo insano. Mano, tem muita skin top nessa caixa. Tem algumas chipa estímulos. Olha, já tem aqui. Que não são boas. Começamos num Profit, eu acho. Esse daí vai ser 5 dólares no mínimo. 5,50. É, perdemos aqui um centavinho. Mas fora ela vale mais. Pegamos uma Orion já. 14 dólares. Agora chegou um prejuízo. Mas a Orion. Estamos no Profit ainda graças a Orion. Tem uma faca bem legal que é a Navajo Tiger Plus. Outra faca Guts. Ela eu vim aqui mais ou menos. Uma luva. Ó, Dragonfire e Decimator. A Dragonfire paga. A Decimator não paga, mas a Dragonfire completa. Viu? É um Profit. Tá. 75 dólares, Orion. O que é isso, cara? 6 dólares para 75, mano. Isso é 12 vezes o valor, praticamente. Profitaço. Tá. Agora não pagou, mas... Cara, a gente já tá num Profit monstro nessas caixas. Tá muito bom essas novas caixas, guys. Tá muito bom. Pode confiar. A Day que tá boa pra cair nessas caixas. É... Chantico. Desolate Space. E Fall Play Stinson. Desolate de 7. Um prejuízo. 8 dólares. Agora foi grande. Ó, uma vitória. Stinson. Tá. Mais um prejuízo de 7 dólares. Tamo no Profit ali graças a Orion ali, né? Mas... Por enquanto. Tá. Viu? Uma Lárcia Rebel. Uma Desolate Space. E uma... Devorer. Devorer. 11, 5, 21. Profit. Beleza. Mais 3. E agora, guys. Vamos pra última caixa mais cara de 10. Não vou abrir muita delas. Na verdade, não vou abrir muita delas. Eu vou abrir 10 delas. E, mano. Só lá. Cirurgião. Temos 1, 2, 3 facas. 2 ruvas. Sendo que essa Flip Gamadopler e essa Call Meachia aqui seria um kit muito bonito. Cara, tem a Stained Glass, que é 30 dólares. Contra. Cortes Cobalt. Legend of the Anubis. Imperatriz. Widify. Mano, tem muita skin top. Começar um com uma Phantom. Ela é no mínimo 10 dólares, eu acho. 7 dólares. Tá. Quase pagou. Vai. Quase pagou. Abriu mais uma. O que vem agora pra gente? A vetzinha seria interessante demais, cara. Uma flip também. Decimator podia vir de 14 dólares, né, cara? Mais orinhas de 3, eu acho. Vê de 8, tá bom. Por enquanto, essas que estão vindo fora do site, elas vêm um pouco mais caras, então estão pagando, tá ótimo. Vamos ver. Orbit também paga. Orbit também paga, acho que no mínimo é 10 dólares. V8. Outra que paga fora do site, o mínimo é 10 dólares, né, a chinhela, ela é mais cara. Lembrando que todas as que são um pouco mais caras fora do site aqui, o preço é pelo Mark CSGO e lá as que são mais baratas, é 30, 20% mais barato. Mac Indústria de 10 dólares, por enquanto, considera só o Profit. Só o Profit por enquanto, tem um prejuízo. Vamos ver. Outro Profit, essa daí o mínimo dela é 10 dólares também. Quer ver, ó, 7,33. Vamos fazer, vamos tirar a prova. CSGO Stash. A gente vem aqui no CSGO Stash, aí ele escreve aqui é... Phantom. Phantom, Phantom. Disruptor. Ela é a mais barata da uma 24. É. Então, estamos praticamente pagando aí, ó. Perdendo 10 centavos, então considera Profit. Vamos aqui. Tá, Cobalt é interessante, mas passou pra essa daí, acho que não paga. A Globo não paga. 15 dólares, paga sim, cara. É uma bloca bonita e cara. Vamos ver se a bloca era tão cara. Mais duas. Vamos ver. Phantom, Zupter. 11 dólares. Profit. Ih, mais duas rápidas. Stalker. Primeiro que não foi Profit, é Stalker. Faltou 7 centavos. Vamos abrir esses bônus points aqui. Vamos abrir esse daqui. Duas dela? Dá? Duas dá. Tá. A gente abre mais uma dela aqui, ó. Em modo... Opa. Em modo rápido. E, guys, esse foi o vídeo testando as novas caixas. A gente começou com 400 e poucos dólares. 440, se eu não me engano. Estamos saindo do site com 525. Profit aí de 80 dólares, mais ou menos. Quase 100 dólares, né, cara? De Profit. As novas caixas estão em cima. Lembrando que ainda tem 35% do código amigo aí. Mais o brinde aí. Bem top, cara. Então, quando você depositar, você vai ganhar 35% a mais. Não importa o valor. Mais o brinde. E ainda você coloca o CES e o NET e ganha até bônus de 15%. Cara, é bônus e brinde atrás de bônus, cara. É isso. Com gostos. Deixa o like, se inscreva. Até a próxima. E fui. Tamo junto. Até a próxima.